Temos aqui com o Balanço Geral e a informação que as mentes mais brilhantes do empreendedorismo da América Latina vão estar em Florianópolis na próxima semana. É o Empreende Brasil que vai ser realizado no dia 28 de maio no Red Rock Live Florianópolis. Vejam só. A reinvenção do empreendedorismo no pós-pandemia é a chave para impulsionar o motor da retomada econômica do país. E o local ideal para esse tipo de debate está em contagem regressiva para a edição deste ano. O Empreende Brasil está de volta com uma programação especial, marcando a retomada dos grandes eventos com público em Santa Catarina. Com o tema central Saia da sua bolha, o Empreende Brasil vai promover a capacitação de empreendedores de várias áreas para estimular a criação de novos negócios e oportunidades, além de potencializar e promover o crescimento daqueles que já atuam. Mais de 6 mil pessoas vindo de todo o Brasil, todo mundo querendo essa questão da motivação, de acompanhar o que está tendo das mais novas tendências em vários temas de conteúdo que a gente vai trazer e aprender com quem realmente faz acontecer no Brasil e no mundo. O evento reuniu um time de especialistas que vão dividir suas vivências e desafios de inovar em vendas para ampliar a atuação no mercado e conquistar os clientes. Entre eles está a Babi, que é consultora de e-commerce. Ela representa uma plataforma online para empreendedores com capacitação e treinamento nesse universo digital dos negócios. A gente tem hoje mais de 100 mil lojistas dentro da nossa plataforma. É um software que a pessoa contrata, aluga para poder utilizar. A gente oferece toda a tecnologia para que a pessoa consiga ter uma ferramenta útil ali para que possa promover a divulgação dos seus produtos e vender através da internet. A Babi vai ampliar a discussão e mostrar a importância da profissionalização dos empreendedores nessa era digital que é agora. Por mais que a gente esteja no físico, a gente está no celular. Então, tudo isso é um único mundo agora. E o que a gente está vendo muito hoje, depois da aceleração que a gente teve em 2020, é a profissionalização dessa presença digital. Onde a gente expõe mais a pessoalização de uma marca, interage mais com os consumidores através da internet e aumenta a possibilidade de vendas, derrubando de fato as barreiras físicas que impediam antes da gente ter escala de vendas. Como o mundo está cada vez mais conectado, qualquer negócio que trabalhe com vendas precisa estar inserido, oferecendo a melhor experiência ao consumidor. Com mais de 100 palestrantes confirmados no Empreende Brasil 2022, os participantes podem esperar conteúdos para todos os gostos e de várias áreas. Entre os convidados estão o Zezé de Camargo, o bisneto de Nelson Mandela e até um ex-cientista-chefe da NASA. É importante a gente aprender com quem faz acontecer e é importante aprender com o que eles fizeram de certo e o que fizeram de errado também. A gente tem a oportunidade de aprender e errar com o erro dos outros. A gente não precisa errar para aprender. Então, é isso que eles vão estar compartilhando lá no Empreende Brasil. O Empreende Brasil acontece no dia 28 de maio no Hard Rock Live Florianópolis e ainda tem convites à venda pelo site do evento.